Olá! Pra você que gosta de uma boa conversa, bem-vindo ao podcast Vale Uma Prosa, com a apresentação de Aline Tonedo, Fábio Agitadas e Marquinho A.T. Começando mais um Vale Uma Prosa, nosso bate-papo que vale uma prosa comigo, Marquinho A.T., Fábio Agitadas. E hoje, a nossa convidada especial, e eu vou ter que ler o sobrenome dela, e eu vou ler errado com certeza, é a professora de balé, Emanuele Zandonadi. Falei certo? Certinho. Nossa, eu acabei com a letra número 15 aqui na minha cara. E aí, professora de balé, eu queria fazer balé. Queria? Queria. Ah, faz, tá indo. Nunca é tarde, hein? É mesmo? Mas o vovô também pode fazer balé? Opa, todo mundo. Pra dedecer essas coisas. Balé, a dança em geral é pra todos, né? Que top! Nunca é tarde, hein? E aí, me fala um pouco mais de professora de balé. Você é de Taubaté, da cidade? Sou de Taubaté. Taubatiana, nasci aqui. Desde quando você pensou assim, eu quero fazer balé? Desde sempre? Então, o balé, na verdade, não foi desde sempre. Eu fazia dança no esporte de juventude, que tem aqui em Taubaté, né? E aí, eu fazia vários tipos de dança e a professora me orientou. Ó, você tem perfil de bailarina. E aí, me orientou, chamou minha mãe e falou, olha, vamos tentar colocar ela no balé? E aí, eu entrei e me apaixonei. Me apaixonei e não quis mais sair. E aí, o intuito era o quê? Ser bailarina, né? Era ser bailarina. Então, a coisa da professora veio depois. Hum, tá. Mas vamos supor, quando a outra professora, a professora que é onde ela viu você e falou, ela tem jeito de bailarina. Quais seriam esses jeitos, assim? Tem como identificar, assim? Eu, se eu começar a dançar aqui, você consegue... Você consegue... Dançar isso da minha. Você consegue falar, isso aí vai ser um bailarino? Ah, tem, né? Assim, tem... Não é só a questão do perfil também. Mas assim, a gente vê a pessoa dançando. Suavidade. Suavidade, né? E aí, a gente consegue identificar. Ah, e de repente ela vai se identificar mais com o balé ou com o hip hop. E aí, ela pegou eu e mais três amigas e falou, eu acho que vocês têm perfil de bailarina, hein? Vamos tentar. Vamos tentar. E aí, foi quando eu entrei na Escola Feio Camargo. Ah, legal. E aí, lá eu também fiz outras modalidades. Fiz também sapateado, jazz, até mesmo hip hop, bailarina no hip hop. Olha, e quantos anos você tinha lá atrás? Olha, eu tinha ali por volta dos 10, 11 anos, quando eu iniciei no balé. Nossa, nossa. Até se for parar pra pensar, foi um pouco tarde, né? É tarde? Caramba. É, geralmente... Assim, nunca é tarde, como eu disse, mas geralmente as bailarinas ingressam com oito anos ou até menos, né? Ah, é verdade. Que nem eu, hoje, como professora, eu aceito crianças a partir dos dois anos. Que legal! Dois aninhos, imagina! E você tem aluna, assim? Tenho. E é super bacana, porque dois aninhos é a iniciação de tudo, né? Sim. Então, é onde a gente vai trabalhar primeiro as habilidades motora da criança. Então, a criança de dois aninhos, ela não sabe pular com os pés juntinhos. Ela não sai do chão. Você fala, vamos pular? E ela fica assim com o corpinho, mas ela não. Achei do que tá pulando. Os pezinhos não saem do chão. Então, ela vai aprender a pular com os dois pezinhos. Ela vai aprender a pular com o pé de cada vez. Então, você vem ali criando as habilidades motora e desenvolve muito. Não, imagina com dois anos de idade. Imagina, Fábio, você com dois anos de idade já fazendo balé, você ia estar... Tá mundial, hein? Caramba, que legal isso, hein? Então, você... É, então... Vendo por essa ótica, você começou já tarde. Sim. Né? Mas... E aí, então, você entrou na Fego e aí a Fego já te orientou mais, né? Aí você foi... E aí, você fez tudo ali na Fego e falou, não, é balé mesmo. Eu consegui. É, então, aí na época que eu tava na Fego, ainda tava com essa coisa de quero ser bailarina e tal. Mas, assim, eu nunca me... Fui o perfil mesmo. É, eu nunca tive, assim, um destaque, uma dança destaque. Porque a gente sabe que algumas escolas nesse meio da arte tem aquela coisa, né? De a solista não... É uma solista do grupo. É solista. Solista é aquela bailarina que é escolhida pra dançar uma coreografia sozinha. Ah! Então, ela vai ser a bailarina destaque. Sim. E geralmente é uma por ano, duas por ano. Que é escolhida de uma turma ali de dez alunas. Caramba! Entendeu? E aí, isso às vezes acaba frustrando um pouco a bailarina. Uhum. E eu, nossa, imaginei. Eu queria ser bailarina profissional e o meu sonho era fazer um solo. Só que eu nunca consegui. É, nunca foi. Então, isso foi me frustrando um pouco. E também a questão da rigidez ali. Porque mexe com o nosso psicológico. Mexe. Mexe muito. E aí, foi quando eu fui meio que desgostando, sabe? E aí, foi quando eu fui pra esse meio de... Ah, vou tentar dar aula. Sim. E aí, foi quando eu me encontrei. Mas, quando eu fui dar aula, eu tive uma certa dificuldade também. Porque fui pegar crianças ali com dezoito anos. Dezoito anos, fui. Aplicar o balé pra crianças. E aí, eu falei. Bom, vou aplicar o que eu aprendi. Uhum. Né? E aí, eu via que não funcionava. Não era aquilo. Não funcionava. As crianças não prestavam atenção em mim. Elas faziam tudo. Menos prestar atenção em mim. Caramba! Menos me ouvir. E aí, eu ficava. Gente, não é possível. E aí, eu chegava em casa, eu ficava. Não é possível, gente. Como eu vou captar essas crianças? Como eu vou conseguir a atenção dessas crianças? E aí, buscando estudo e YouTube na internet, eu achei a Simone Duarte, que é a criadora do método que eu sigo hoje. Ah, legal. E a Simone, ela teve essa virada de chave, porque ela criou um método totalmente voltado pra criança. Quem sabe que a forma de ensinar pra criança não é igual a do adulto. Sim. E aí, lá atrás, quando eu fui tentar aplicar o que eu tinha aprendido... Com adulto, praticamente. Que era pra adulto, adolescente, a criança não aceitava. Só que essa é a... Não tinha uma outra opção. Não tinha um outro método. Eu não... Quando eu fiz balé, eu não fui ensinada a ensinar... Ensinar uma criança... Ensinar uma criança... A ser professora. Foi ensinada a ser a bailarina. A ser bailarina. Então, aí, eu conheci o método da Simone, aí comecei a seguir ela, tudo que ela... Curso, livro, fui adquirindo e fui aplicando ali o método dela e via que dava certo. Eu falava, pera, é assim, é assim que ensina a criança. Utilizando a ludicidade, o mundo da imaginação. E aí, fui vendo que dava certo e fui aplicando. E aí, vim em busca, desde lá dos 18 anos, a me tornar uma credenciada SD Balé. E agora faz um ano que eu realizei esse grande sonho. Que legal. Que hoje eu sou a representante da SD aqui em Tabaté. Olha que legal. E olha que interessante que você falou, assim, na minha cabeça é interessante. Você aprende, você tá numa escola, uma escola boa, conceituada, tudo. Só que você sai da escola não aprendendo a ensinar, né? Exatamente. Você sai como uma bailarina. Faz... Que louco. Daí, você foi buscar mais... Tive que buscar por fora, né? Aperfeiçoamento. Mais estudo. Exatamente. Mais estudo. Interessante isso. E aí, assim, então hoje você aplica um método, né? Validado, né? Você aplica esse método. E realmente, depois que você viu o método, começou a aplicar, as crianças, elas conectam com você? Se é de outra forma, mas... Conecta. Porque a gente utiliza da ludicidade, que é como a criança vê o mundo. Ela vê através da brincadeira, da diversão, da ludicidade. Então, a gente utiliza disso. A gente pega a contação de história, vem contando a história e vem incluindo os fundamentos do balé. Então, ah, e hoje vai ser a aula da Branca de Neve. A Branca de Neve precisa ir na floresta colher uma maçã. Como que a gente vai até a floresta? Vamos fazendo o skip, que é um passo do balé. Que legal! Solta a música, vamos fazendo o skip. As crianças vão imaginando que tá indo pra floresta. Animal! Entendeu? Agora, vamos colher a maçã. A professora vai segurar a maçã. A criança vai ter que fazer a meia ponta, porque a professora vai segurar mais alto. Pra ela conseguir pegar a maçã. Tá realizando a meia ponta ali. A meia ponta, o equilíbrio, a postura. Entendeu? E a criança, ela nem percebe. E aí, ela vai aprendendo os movimentos. Vai desenvolvendo. Vai desenvolvendo, vai criando as habilidades ali. Tudo da maneira que ela interpreta. E é uma grande virada de chave mesmo, como eu falo. Porque, ah, não é tipo o método da Fego Camargo. É um método que vem, tipo, há muito tempo. Então, antigamente, quando surgiu o balé, não era aceito crianças no balé, por exemplo. Não era aceito. E aí, conforme foi passando, foi aceito crianças a partir dos oito anos. Mas eles aceitaram e não pararam pra, ó, vamos readaptar isso. Vamos pegar esse método e vamos readaptar pra explicar pra crianças. Não. Como eles ensinavam os adultos, eles estavam ensinando essas crianças de oito anos também. E aí, veio se desenvolvendo. As escolas foram aceitando cada vez crianças mais novas. Três, dois. E ninguém parou pra pensar. Gente, vamos readaptar isso pra criança. E aceitava pra ter a criança, mas lá dentro, uma vez a criança lá dentro, acho que não tava desenvolvendo de uma maneira legal. Não, tava ensinando ali, né, de uma forma como se ensina um adulto mesmo. E aí, a Simone teve essa virada, fez todo esse estudo sobre a criança e tal. E aí, criou esse método, que é o método sapatilha dourada. Que é especialmente pra crianças. SD balé. Sapatilha dourada. A minha esposa foi baladina também. Baladina, assim, é igual ela também. Fez o fego e tal. Só que depois não desenvolveu mais. Não foi daí pra frente. É que ela não foi escolhida pra solo, ficou triste. Ah, não foi. Pode ter sido. Mas você sabe que até hoje, às vezes, ela vai estar brincando, conversando, porque eu tenho uma sobrinha que é baladina e ensina também. E ela fica na ponta dos pés ainda, cara. Depois de muitos anos sem fazer, às vezes ela vai lá e... E essas técnicas, assim, porque... Vamos pensar agora mais pro lado do adulto. Dependendo da dança, dependendo do que vai... Existe, tem que ter um preparo físico e também, assim, acho que o treinamento... Talvez assistindo alguns filmes por aí, e não sei se é verdade, mas eu vi, assim, a pessoa meio que sofria... Exatamente. Pra chegar numa perfeição que eles queriam lá. Exatamente. E aí que a gente chega nesse ponto. Nós, por exemplo, trabalhamos com a qualidade de vida. O que seria a qualidade de vida? A gente se preocupa com o bem-estar físico e emocional da criança. A gente trabalha nas fases de ensino. É no tempo da criança. A gente não tem uma pressa, porque ela é criança. Então, ela tem que ser tratada como criança. A gente não sabe se quando ela crescer, ficar adolescente... Se ela vai querer seguir essa carreira. A gente não sabe. Então, trabalhamos com a qualidade de vida, dessa forma. Se ela chegar ali, com 15 anos, 18 anos, e falar... Não, quero seguir essa carreira. Aí é o momento dela ir pro alto rendimento. Que seria a Figo Camargo, outras escolas que a gente tem aqui, que é o alto rendimento, né? Que aí seria... Vai ser mais vezes na semana. Porque, por exemplo, a gente trabalha 45 minutos uma vez na semana somente. Que é a periodização ideal pra criança. Daí, quando ela for pro alto rendimento, já vai ser duas vezes na semana, três vezes na semana. Vai ser um pouco mais rígido mesmo. Porque aí, já vai ter que começar a desenvolver mais pra ela se tornar uma bailarina profissional mesmo. Pra competir, pra ir pra festivais, fazer solos mesmo. Entendeu? Nós trabalhamos de uma forma com crianças. Então, a gente não tem solos. As crianças todas se apresentam juntas. Todas recebem medalha no festival que a gente faz de balé. Entendeu? Porque é criança. Ela não vai entender. Não é uma disputa. Exatamente. Então, assim, não tem o certo e o errado. Existem duas formas de trabalho. O nosso, que é a qualidade de vida, e o alto rendimento. Entendeu? Hoje, você atende crianças. Crianças. Até que idade? Qualidade de vida. Até que idade? Então, no momento, a gente tá atendendo até os 12 anos. Dos 2 aos 12 anos. A partir dos 12, você já se encaminha. Então, no caso, você quer, vai ali e faz... Exatamente. Aí, a gente orienta essas outras escolas, né? E você já participou de disputa, né? Nessa parte, você chegou a participar? Já. Já participei de festivais também em São Paulo. Já fui em alguns. E é um clima pesado. É, né? É, a dança tem muito dessa coisa, né? De um se achar melhor que o outro. Mesmo o balé? Tem. Nossa, no balé tem bastante isso. É, até aquele filme, né? O filme lá, o Cisne Negro, é disputa. Então, acho que é isso. A gente vê muito nos filmes. É uma disputa lá. E tem muito isso. É uma cultura que eu não sei por que que se criou. É, eu acho. Sabe? Você chega lá com o seu grupo, aí tem outro grupo de meninas lá, que aí fica olhando pra você assim, fica... Sabe? Eu acho, gente, não precisa disso. Cada um tem seu trabalho. Cada um, né? Enfim, tem sua coreografia e tal. Que louco. E a gente não quis trazer esse universo pra criança, entendeu? É, a criança não tem psicológico pra isso. É, eu acho que não precisa ainda, né? Exatamente. Eu acho que vai chegar um momento que ela vai ter que entender que existem as disputas, ela pode ganhar ou pode perder. Exatamente. Acho que ali com você ainda não há necessidade. E uma coisa que eu acho legal também, né? E você tá tudo maquiado, eu acho legal isso do balé, né? Eu trabalhei no teatro, no Metrópole, fazia muita luz pro pessoal de balé e tudo mais. Teve até uma época que veio um pessoal da França, era um intercâmbio Brasil e França, e veio uma galera da França que... Ah, animal, assim, ver, sabe? Eu tava nos bastidores ali. E sempre a bailarina, ela, né, ela é, sabe? Eu acho muito legal isso, né? Existe... Por que disso? É uma cultura ou é uma coisa pra... Não, pra gente mostrar, né? Empoderamento, sei lá. O que que é? Existe? Então, é o balé, né? Ele já tem essa coisa mesmo de as apresentações, a gente tá perfeita na maquiagem, no cabelo e tal. E a SD Balé, ela pensou justamente nisso, porque as professoras não tinham o costume de se vestir dessa forma. Maquiagem, uma roupa diferente da roupa de aluna e tal, e aí ela pensou. Bom, quando você chega lá pra passar no médico, ele vai tá com uma roupa específica. Se você vai no dentista, ele também vai tá com uma roupa específica. O advogado, uma roupa específica. Por que a professora não tem uma roupa específica? Por que a professora usa a roupa de aluna? Né? Porque eu mesmo, quando iniciei, usava a roupa de aluna. Que é a meia calça, o colã, a sapatilha, eu usava a roupa de aluna. E aí ela teve essa virada de chave, que ela falou. Bom, vamos criar então um uniforme padrão para a professora. Quando os pais vêm, vai saber que é professora. Que é professora. Também aquela, ela pensou muito na questão também, porque a roupa de aula, querendo ou não, ela marca o corpo. Um pouco. Então, ela pensou nessa questão também. Ai, de repente uma mãe vai levar a filha no balé. Não gosto. Né? Aquela roupa meio colada da professora e tal. Legal. Vai se sentir um pouco assim. Ela até pensou nessa questão. Sim. E aí ela criou esse uniforme nosso, que é a calça legging. A gente tem a saia de balé, essa camisa. Legal. Aí a gente tem o coque alto. É, então. O coque alto é porque é para a criança ver mesmo e olhar e falar. Ah, é uma princesa, eu quero ser igual a ela. É, muito legal isso. Entendeu? E aí a gente tem o adereço próprio também do coque e tal. E a maquiagem, né, também, que é uma coisa que chama a atenção e a gente está sempre, né, mostrando a imagem e tal. Sim, sim. E as crianças amam. Ah, é, imagina. E a gente é o espelho para elas. Então, assim, primeiro dia de aula, ela vê. No segundo dia de aula, ela já volta com sombra rosa, ela já pede para a mãe fazer um delineado, as maiorzinhas. Olha, tia, hoje eu vim de batom rosa. Legal, legal. Entendeu? Então, é porque a gente é o espelho para a criança. E às vezes elas até perguntam, por que sua roupa não é igual a nossa? Aí eu falo, porque a minha roupa é roupa de professora. Quando a professora for fazer aula de balé, ela vai usar a roupa de aluna. Entendeu? Então, teve essa preocupação. E também para a valorização da profissão. Sim, com certeza. Porque isso aqui passa muito mais profissionalismo do que eu estar com uma meia calça, um colão. Parece que, né, assim, não desmerecendo quem faz assim, mas parece... Parece que a gente chegou de qualquer jeito, né? É, um pouco... Você se preparou para dar uma aula. Um pouco largado, né? Não importa se é 45 minutos, não importa se é para duas pessoas, mas, né, você está preparada, uma aula é bem legal. Sim, e aí a gente faz essa associação. Porque só para a apresentação a gente tem que estar... Sim. Né, linda, maravilhosa e tal. E por que não para dar aula? Para a criança, a aula é como se fosse um evento de apresentação. Não, cada aula é muito especial para ela, entendeu? É, e principalmente por ser uma vez por semana, não, aí fica mais especial ainda, né? Fica. Especial. E as roupas, assim, elas... Existe um porquê de cada roupa? Lógico, né? Uma calça daquele jeito, a saia, né? Como chama? Eu não sei, né? Tem o nome aquele? É, a saia de apresentação, geralmente tem os tutus, né? Ah, isso. Prato, mas seria mais para apresentação. Em aula, as crianças usam a meia calça, a sainha que é um pouco mais solta, assim, igual a minha, o colan e o coque e a sapatilha. Mas tem um porquê de tudo, por exemplo, por que coque? Por que eu não posso fazer de cabelo solto, né? Por que eu não posso fazer de trança, de rabo de cavalo? Porque a aluna vai realizar movimentos que o cabelo pode ficar caindo no olho, pode ficar atrapalhando, aí toda hora ela tem que ficar tirando o cabelo do olho e tal. O cabelo bem preso não vai interferir, não vai atrapalhar. O colan, a meia calça. A meia calça, por exemplo, ela vai alongar a perna da bailarina. Além de proteger, né? Se é fácil de... Exatamente. Então, ela vai alongar a perna da bailarina, a professora vai conseguir ver melhor os movimentos que a bailarina está executando. Então, tudo tem um porquê. Legal, sapatilha. No uniforme, na sapatilha. E você tem alunos? Então, é bem legal essa questão. Eu não tenho, mas não porque não aceitamos. A gente aceita, sim, só que não teve procura, né? No momento, a gente só tem meninas. Eu acho que tem uma barreira aí, né? Tem. E aí, eu acho que o menino, quando vai fazer balé, ele já está mais formado, né? Ele já está mais... Ele já está indo para o adulto, né? Então, ele já está sabendo o caminho. Por causa da barreira. Por causa da barreira, porque muitos pais antigos, principalmente, eu não acredito que colocaria o filho para fazer balé, né? É, exatamente. Tem muito isso ainda. E já corta. Talvez a criança até quer. É. E já corta ali. Ah, eu quero. Sabe? Daí já... É porque a criança, ela é livre dessas questões. Ela não entende, ela é livre de tabus, dessas coisas. Então, ela não consegue. É o pai mesmo ali que barra, entendeu? É. E agora, há pouco tempo, eu vi uma matéria. Tem um brasileiro que é um dos maiores do planeta aí. Foi dançar naquele companhia russa. Bom chão. Uhum. É. E... Não, o Brasil tem muitos, né? O Brasil tem muitos. Você se inspirou em alguém? Você chegou em algum momento e falou... Ai, eu queria ser... Quando crescer, eu queria ser igual. Ou não, quando crescer. Mas, sei lá. Você chegou a ter alguém assim? Então, quem eu me inspirei e ainda me inspiro muito é a Nassimone mesmo. A própria criadora do método. Aham. Né? Hoje em dia, eu conheço ela pessoalmente já. Ai, que legal. Tenho muito contato. A gente se encontra uma vez por ano em Joinville. Oi, Joinville. Que tem coisa, né? Uma vez por ano, ela dá curso lá. E a gente reúne todas as credenciadas. Tem um festival legal lá em Joinville. Isso, a gente vai justamente no festival de dança. Ah, eu lembro. É muito bacana. E diversas regiões têm uma credenciada SD, né? Então, por exemplo, tem eu aqui em Taubaté. Tem a de Goiânia. Tem a de Minas. E aí, a gente se reúne todas. E aí, fica um time rosa. Todo mundo vestido assim. Todo mundo chique. Não pode... Então, assim, eu me inspiro muito nela, sabe? Que legal. Né? Por essa questão mesmo. Dela ter criado esse método tão importante, né? E... Você já conhecia ela antes desse... É, então. Antes eu conhecia ela só pelas redes sociais mesmo. Sim, é. E aí, depois eu tive a oportunidade de fazer um curso dela em São Paulo. Foi o primeiro contato, né? Que daí eu conheci ela pessoalmente, assim, no curso. E aí, depois, comprei um curso online dela também. Até eu conseguir realmente entrar pra SD Balé, né? Que legal. Mas foi uma caminhada boa, e desde os 18, né? Eu tô com 29. Caramba, caminhada boa mesmo. Tempo bom de... E, né? Faz um ano da SD Balé Taubaté. E o investimento nisso, assim, não preciso falar o valor, mas... É alto, assim, você ter que comprar curso, ter que ir, se dedicar à roupa. Então, é... Assim, a partir do momento que você entra pra SD, aí você já tem acesso aos cursos, aos livros. É um estudo constante. A gente tem os grupos que a gente se reúne de mentoria pra fazer esse estudo. Entendeu? Então, assim, não é um investimento alto, não. Até porque, quando você entra os cursos e os livros, você já tem direito mesmo. Sim, sim. Mas, assim, da questão da... que é como se fosse uma franquia, não é alto. O retorno que você tem compensa, entendeu? Compensa tudo. O investimento maior, no caso, é o seu tempo, né? É. Porque daí é um tempo que você tem que estar ali sempre estudando, né? Pra não deixar passar, virar uma professora travada. Trabalhar com a criança e estar em constante estudo, né? E aí eu brinco que eu não sou só professora de balé, né? E agora eu tenho uma empresa. Sim. Então, a gente aprende a ser empresária, né? A ser empreendedora. A ser líder, né? Porque eu tenho duas auxiliares agora que a gente contratou. Então, aí você aprende a ser líder também, né? A orientar. Como lidar com... Então, é muitas funções aí que eu... E tudo isso tem dentro do SD, nesse caso. Tudo isso tem dentro da SD. Então, é muito bacana. Pessoal fala assim, ah, professora de balé acha que é só isso, né? Mas é tanta coisa além. Sim, sim. Nossa, e depois que eu entrei pra SD balé, eu evoluí tanto, tanto, assim... Pessoal e profissional também. Eu era, digamos, um pouco mais fechada, tímida. Pra mim, tá falando aqui hoje, por exemplo... Ah, é? Mais um bem-vindo ao meu time. É, é. Ele aqui, vamos lá. Eu já sou meio sem vergonha, mas... Não, é porque eu já tô acostumado, né? Faço live, faço... Só que assim, se quiser roteirizar eu, já era. Já. Ah, Marquinho, vamos fazer desse jeito. Fala as palavras certinho. Não, não. Já era, desanda. Não, é comigo, é assim. Vambora. Mas o Fábio também foi o primeiro que pode... Então... Nossa, pra começar aqui também foi difícil. É, né? Isso suava. Mas eu acho que é legal de ver essa nossa trajetória. A evolução. Que nem eu tava conversando ontem mesmo com a minha auxiliar. Eu fiz uma live ontem com a Daiane Andrade, que a gente vai participar de um evento da Empreendedoras aqui em Talboté. E aí fiz a live com ela. E aí a minha auxiliar chegou pra dar aula comigo. Ela falou, nossa, mas você foi super bem. Você fala super bem. E ela é um pouco mais tímida, por enquanto. Aí eu falei, menina, mas agora, né? Agora eu me comunico um pouco melhor, assim. Eu digo melhor, mas tem muito que evoluir ainda. Mas eu falei, antes? Antes? Eu gaguejava, eu... Assim, o nervosismo ainda existe, né? Eu acho que nunca vai deixar de existir. Sim, sim. Mas eu consigo me comunicar, eu consigo fluir numa live, numa entrevista. Mas antes eu acho que eu iria travar. Mas tudo isso o quê? É os cursos que eu faço pela ECD, é os cursos que eu faço fora. Que nem agora eu tô até fazendo um curso de assessoria de imprensa. Oh, que legal! Então tá desenvolvendo bastante essa parte da comunicação também. Então, nossa, é bem bacana também ver essa trajetória. Nossa, como eu era um ano atrás, como eu tô agora. Em 19, eu falei pro Marquinhos, vamos montar um podcast. Em 19, hein? 2019. Foi mesmo. Aí eu fiz todo o projeto, eu apresentei pra ele. Só que não tinha eu, só tinha ele e a Aline. Não, mas e o C? Não, eu vou estar atrás. Eu vou estar atrás, não é da minha. Só olha o meu telefone aí, não tem uma foto, um vídeo, nada. E pra mim começar aqui, Deus do céu. Foi da hora, foi da hora. Foi muito bom. Mas agora já estamos no 23º. É, 23º. E assim a gente vai caminhando. Muito legal. Mas é legal isso, acho que a gente tem que encarar mesmo, né? Se a gente ficar parado ali com medo e nunca enfrentar. Nunca enfrentar, é. E até voltando ali na parte das crianças, as mães, ou você mesmo, dá pra perceber uma não só evolução na criança na parte de dança, mas em outros aspectos? Tipo, a criança fica mais ágil, ela fica mais focada nos estudos, melhoras. Será que você consegue perceber um pouco disso? Olha, eu tenho bastante feedback de mães referente a isso. Por exemplo, a minha aluninha de dois anos, no final do ano passado, né? A gente fez um ano inteiro ali de balé. E ela veio e me falou, tia Manu, a professora elogiou a aluna, né? Porque de todas as amiguinhas, ela era a que mais desenvolvia as habilidades motoras. Tinha as habilidades motoras. Conseguia pular com os dois pés, um pé de cada vez, levantava a perninha, não sei o quê. Então, foi um dos feedbacks que eu tive. Outro feedback que eu tive também foi a questão da leitura na escola. Porque ela falou, tia Manu, como você faz essa questão linkada com a história? Quando chega em casa... Porque, assim, sempre no dia seguinte da aula, os pais recebem no grupo dos pais um release de tudo que a criança aprendeu naquele dia no balé. Então, por exemplo, foi a aula da Cinderela. Vai explicando toda a história ali que a gente contou, quais foram os fundamentos de balé que ela aprendeu, as habilidades e vai registro de foto e vídeo. Ai, que legal! Então, ela fala, tia Manu, ela fica esperando o dia seguinte chegar a esses registros. Ela relê a história e aí ela reproduz aqui em casa. E a professora falou que ajudou muito na leitura dela dentro de sala de aula. E essa questão da imaginação também... Ah, isso é sensacional, né? E ela falou, porque a Alice chega aqui pra mim e ela fala, a professora contando. Ela fala, ai, não sei o que, a professora lê a história pra gente, não sei o que. Quer dizer, despertou mais o interesse dela referente à leitura dentro de sala de aula. E esse desenvolvimento também dela conseguir ler, dela gostar. Mas ela fala de dois anos lá, à minha cabeça vem aquele vídeo que roda a internet. Todo mundo dança no balé, a menininha menorzinha lá no meio lá dançando. Tipo, funk, pulando, balançando, tudo alegre lá e tudo nada com nada. Porque dois anos, cara, pra prender ele no... Então, é exatamente isso. No final do ano, né, a gente teve a apresentação. E aí, eu tinha duas aluninhas de dois anos no ano passado. E elas dançaram sozinhas a coreografia no palco. E aí, as mães das outras alunas de quatro, de cinco anos, e até mesmo as mães delas, ficaram chocadas. Tipo, Manu, o tamanhinho delas. E elas dançaram sozinhas. Sozinhas. Eu não fiquei na frente fazendo os movimentos. É, é... Não fiquei. Fiquei lá atrás. Por quê? Porque a gente prepara a criança pra isso, pra ela dançar sozinha. Ela tem, sim, capacidade. Nossa, a gente pensa dois anos, mas ela tem, sim. É só a gente aplicar o processo certo. A gente tem todo um processo de passar a coreografia. Então, a gente vai escolher uma música que seja cantada, porque ela tem que gostar do que ela tá fazendo. Vamos pegar uma musiquinha que seja cantada e vamos fazer a associação da letra com o movimento. Ah, falou sol. Toda vez que fala sol, você vai levantar o bracinho e vai abrir. Ah, e vai falar pulou. Toda vez que falar pulou, você vai dar um pulinho com as duas mãozinhas na cintura. Então, não tem. A gente vai fazendo essa associação, vai preparando a criança. E a gente também trabalha com a associação visual. Então, antes da gente começar a passar a coreografia, a aluna assiste a professora dançando. Depois a gente vem fazendo essa associação de o que fala na música, com o movimento que ela vai fazer, entendeu? E aí a gente vem nesse processo. E as mães dessas alunas de dois anos foram bailarinas também? Não. É? Eu acho que de todas as minhas alunas, eu tenho uma mãe que ela já fez balé. Mas ela não pra querer ser bailarina, alguma coisa. Eu acho que ela até começou depois de já ter filhas. Porque ela falou, ah, eu comecei pra praticar mesmo uma atividade física, pra me movimentar. E aí ela acabou gostando. E queima caloria? Queima caloria, gente. Ah, queima, viu? É, tô pensando então, hein? Que eu tô precisando queimar a minha caloria aqui. Eu quero ver você na pó dos pés lá. Eu acho que lá desafia a gravidade. Eu caí de boca no chão se eu tentava fazer aquilo lá. Porque é um trampo ali, né? É, nossa. Que é força no dedão ali, o que você precisa ter ali? É, força na... Na mente. Conecta a mente com Deus e vai. É em toda a musculatura ali, né? Do pé. Então, assim, o pé tem que estar... A musculatura ali tem que estar preparada. Porque ela vai ficar realmente na ponta do pé. Então, por isso que tem todo um processo antes da criança subindo na ponta. Porque aquela musculatura tem que estar preparada. Porque senão ela não vai conseguir subir. Aí vai ficar aquela ponta que não fica totalmente... Não tem... Na sapatilha não tem nada de ferro? Tem um gesso. É um gesso. Ah, olha aí, olha aí. Mas mesmo assim, é. Mas é um gessinho ali, né? Não sobra muito. É mesmo assim, senhora. O pé das balélias estão em pé, assim. É. E assim, a única coisa que a gente usa é uma ponteira. Que tem de silicone e tem de pano. Mas assim, mesmo com aquilo ali, gente, tem um desconforto ali, entendeu? Eu não posso fazer. Eu tenho facite plantar. Que que... Como é que é, meu? Fala que não... Eu não posso fazer balé, porque eu tenho facite plantar. Facite plantar. Não sei o que é isso. Eu tenho inflamação no pé. Ô, louco. É. Caraca, hein, Fábio? Você tá... Teve um dia que o pé tava duro, assim. Eu não tinha esse movimento. Tava dançar isso. Não, não. Mas nele, assim, normal, né? Dobrado. Então, eu não tinha a articulação do tornozelo. E aí, eu tive que fazer o tratamento. E aí, eu trabalho dirigindo. E aí, fica com a pontinha do pé lá, assim. O dia inteiro, né? É. Movimentos repetitivos. Aí, quando sai do carro, e pra sair do carro? Batata da perna doendo. É o tornozelo que não dobra. Mas fazer o quê? Caramba. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Senão, eu irei fazer balé. É. Mas eu acho muito... Depois que eu fui trabalhar, principalmente no teatro, eu nunca me peguei em duas coisas. Era balé e música clássica. Eu nunca, assim, me peguei, assim, ah, vou parar pra ouvir uma música clássica, sei o que lá. Mas depois que eu comecei a ouvir, ah, eu vou ter que assistir uma dança. Eu vou ter que assistir... Pode falar dança ou não, né? Balé, né? Balé e dança, entendeu? Agora eu falei o negócio... É, tem o balé e tem os outros tipos de dança, né? É, eu vou perguntar disso daqui a pouco. Mas quando eu vi, eu comecei a assistir, porque eu precisava assistir pra fazer a luz, eu começava... Cara, é muito bom, sabe? Tanto o balé clássico, que é o balé clássico, né? Tanto o balé clássico como as coisas de dança, né? A pessoa tem ali aqueles movimentos e tudo mais. Mas tava assim, meu, deve ser muito difícil, mas não é nem difícil, é muito... Pra você guardar os movimentos, os momentos... Muita memorização. Né? Tem sete, sete, eu não sei nem como que chama, tem trechos lá, sei lá, esquetes de vocês lá, ou principalmente o solo, eu quero de sete minutos, dez minutos. Cara, como que, sabe, os movimentos... Aí vem a pergunta do dança e balé, que eu falei dança. O balé, existem outras ramificações dentro do balé? Ou é o balé que a gente fala, é o balé clássico que a gente vê? As meninas, tudo. Ou tem outro tipo de balé dentro do balé, que não precisa estar com o cabelo assim? Ou é apenas uma apresentação? É uma coisa pontual, que é uma coisa mais largada? Não largada, né? Mas não é tão... Então, tem o balé clássico mesmo, que é, por exemplo, o que eu trabalho. O que eu trabalho? Tem o balé contemporâneo, que é um outro tipo de balé. E aí, o balé contemporâneo, ele já é diferente mesmo. Você não precisa estar de coque. Geralmente, é um cabelo mais solto. São roupas um pouco mais livres. Ah, tá. Entendeu? E não é um balé. É um balé que usa bastante o chão. Isso, exatamente. Vocês já assistiram? Usa bastante o chão. Então, tem esse balé, que é o balé contemporâneo. E aí, tem as outras modalidades, né? Que é o jazz e tal. Sapateado. Mas o balé tem essas duas vertentes, né? Que é o balé clássico mesmo. E o contemporâneo. E o clássico, ele tá mais ali... Tá mais na ponta do pé, tá uma coisa mais... Isso, o clássico vai ser esse. Vai ser aquele... Você vai ver a bailarina de coque, com aquelas roupas mais tutu, né? Aquelas roupas mais clássicas. É a sapatilha de meia ponta ou a sapatilha de ponta. Agora, o contemporâneo vai ser cabelo mais solto, roupas mais... Não necessariamente vai ser a meia calça, a sapatilha. Muitas vezes, eles dançam descalço, o contemporâneo. Isso, exato. Né? Dança com camisa mais larga, shorts... Os dois, o clássico... O outro eu sei que precisa, mas o clássico sempre precisa do linóleo quando é uma apresentação ou não? O linóleo que ele... É, o linóleo, ele é bom, assim, é adequado. Mas nem sempre. Por exemplo, nós... As nossas apresentações não são em teatro. As nossas apresentações geralmente são em shopping. Sim. Por quê? Porque são crianças. É aquilo que a gente já conversou. São crianças. A criança, a gente sabe, ela não tem paciência de ficar lá na coxia esperando a vez dela de dançar. E passou a vez dela de dançar, ela tem que continuar lá embaixo até acabar toda a apresentação pra ela ir pros pais. Ela não tem. Ela não tem essa paciência, ela não... Né? E aí, a gente também não precisa fazer a criança ter que passar por isso. Então, a gente faz no shopping. Por quê? Porque o shopping, a criança dança. Ela já pode ficar sentada com o pai pra assistir as outras crianças. Se não quiser assistir também, o pai já pega a criança ali, já vai, tipo, um sorvete, já vai, enfim, entendeu? Então, pra ter essa liberdade também. E, então, não necessariamente. No shopping não tem, né, o linole. Sim. É o palco ali que, às vezes, é... É mesmo sem linole, né? Sim, que é uma forração. Uma forração normal. Uma forração normal. Então, assim, não necessariamente. Mas pra um balé ali de alto rendimento que, de repente, vai demandar, né, um pouco mais de movimentação, umas coisas bem mais, assim, específicas de um grau maior de dificuldade, seria o ideal, né? É o ideal, né? É, seria o ideal. Nos festivais sempre você vai encontrar, assim, eu sempre vi. Sempre tem, é. É, quando tinha o linole forrar lá, e tem o jeito de forrar, né? É, porque aí ele vai ficar melhor pra bailarina se movimentar, né? Ali a bailarina que for usar a sapatilha de ponta até mesmo. Sim. E quando tem... Você falou até a dança solo, né? A solo, ela tá ali, mas tem as apresentações com o bailarino junto, né? É bem legal, assim, tem que tentar fazer isso aí. Sim. E já, quando você precisa desse tipo de coreografia, vamos dizer assim, coreografia, aí fica um pouco mais difícil por causa dos homens não estarem... É, exatamente. Esse outro tipo que você falou que é... Tem um casal, no caso, né? Casal, é muito legal. Chama padedê, né? Ah, então esse é o padedê. O padedê eu achava que era um tipo de dança, mas não era... Padedê é com... Com o partner, né? Com o menino e a menina. Ah, é, peraí. Tem uma aqui, eu já falei padedê de bobeira aqui. Até terminar aqui, você já tá... Ó, aprendendo várias. Eu até mandei um padedê no começo pra falar assim, ó, eu manjo. Eu falei assim, ó, é um padedê que eu manjo, mas você viu que eu não manjo tanto. Eu sabia que tava por ali. Tá ali. Tá na estante ali. Olha só, então, ali... Tá. É, então, aí... É difícil, né? É difícil, porque às vezes você não tem, né, um bailarino ali. Um bailarino. E essa relação, correlação do balé clássico com a música clássica, que, né, nos teatros italianos, não sei nem que... Você via muito assim, né, ter uma orquestra, ter uma música clássica e a pessoa ali dançando. É muito louco isso, né? Aqui é mais difícil isso, ou não? Ou é porque eu não tô dentro desse meio, né? É, então, o balé clássico, ele tem, né, mesmo, assim, é mais específico às músicas clássicas, né? E, como você disse, é bem mais bonito você ter ali a apresentação junto com a orquestra, né? Mas é que aqui a gente não tem um teatro que suporte, né? Até eu fui numa... Assisti uma... Como que foi? Ópera, né? Uma ópera. Ópera. Aqui no teatro mesmo. Sim. E aí, nesse dia que eu fui, eles conseguiram abrir uma parte do palco pra orquestra ficar ali. Eu até achei muito interessante, porque eles falaram que foi a primeira vez que eles conseguiram fazer isso. Aí eu falei, olha só. Faz tempo isso. Foi o ano passado. Ano passado? Foi o ano passado. E aí eu até pensei, olha só, quem sabe futuramente, hein? E eu vou falar por que foi difícil. Foi aqui, tava até... Foi ali no teatro, no metrópole. Eu trabalhei no teatro ali. Eu não lembro o nome da ópera. Não, ali, na verdade, quando inaugurou, teve abertura, porque tem a abertura do fosso da orquestra. Então, ali já tem. Então, quando inaugurou, teve, veio uma orquestra de São Paulo e tudo mais, o diretor, que era o Miguel, que trouxe. Beleza, foi lindo, maravilhoso. Só que, depois disso, a gente fechou, né? Eu trabalhava no teatro, no palco ali também, eu era da iluminação, mas ajudava no palco. A gente fechou ali, então é aquela madeira, e ali embaixo virou um depósito. Então, acho que nunca, cara, nunca pensava, vamos limpar pra fazer uma apresentação. Mas esse palco do Teatro Metrópole, ele é sensacional. Ele só, assim, a única coisa, assim, desde lá no começo que eu vi, é a altura da plateia. A altura da plateia, ela é muito baixa, o palco é sensacional, mas a plateia tinha que estar um pouco mais alta, mas pelo prédio ser antigo, ter ali a outra, a frisa ali, então não daria pra subir, né? Até tinha um projeto de subir a plateia. Mas o palco nosso, ele não perde pra muitos teatros. Eu viajei vários teatros fazendo espetáculos, porque a gente tem o fosso da orquestra, a gente tem no meio do palco, vou falar a palavra talvez errada, mas é quartilados, eu acho que são pedaços do palco que saem pra você fazer mágica, fazer um monte de coisa, fazer, sabe, o cara sair de cima. Então, tem vários pedaços, assim, que saem, o palco é bem completinho, sabe? A boca de cena é legal. Sim, daí, lógico, com o tempo o som começou a não ficar muito bom, daí não arruma som, não arruma isso. E hoje, eu fui no teatro, sei lá quanto tempo atrás, já faz o ano passado, eu fui no teatro e é uma dó, porque eu acabei, eu sempre fui dessa área artística e quando eu entrei no teatro, eu falei, meu, tô num lugar sensacional pra trabalhar. Então, eu tinha aquilo como minha casa. Meu, eu vivia muito mais no teatro do que final de semana, eu praticamente dormia dentro do teatro. Porque vinha espetáculos muito legais aqui pra Taubaté, como estreia. Então, a gente fazia toda a parte de criar a luz ali, junto com o iluminador, junto com o diretor. Então, a gente fazia um monte de coisa. Mas tem, o fosso de orquestra tem, mas era um deposto que a gente tinha lá. Mas é porque o Taubaté não tem esse hábito de ir no teatro. Cara... Vou falar do Taubaté, não vou falar do Brasil. É, mas ninguém... Aqui eu conheço. Aqui não leva. O que eu já pensei nisso aí, você já passou por isso, sabe? Eu pensei muito nisso. Não leva. Infelizmente. Não leva porque não tem o incentivo. E o incentivo, quando vem, e já teve vários projetos muito interessantes da FEGO, de projetos do PROAC, do governo, mas quando vem, vem lá, fica um mês, ah, tá fraco, não quero mais. Não. É uma coisa contínua. Tinha um projeto lá de toda terça, orquestra. Parou. Eu não lembro quanto tempo ficou, eu acho que era da FEGO. Mas tinha que ter um trabalho. E outra coisa, um trabalho de divulgação. É. Divulgação é tudo. Eu achava que a falha lá atrás, e naquela época eu não era... Hoje eu trabalho com divulgação. Mas naquela época eu não tinha isso. Mas eu ficava, meu, tem um monte de gente que eu conheço que nunca entrou no teatro. Que fica falando, nossa, tem umas orquestras lá, eu nunca vi uma orquestra, eu queria ver. Meu, tem toda terça de graça. É. Era de graça. Entendeu? Então, eu via que as pessoas não sabiam que estavam tendo as coisas lá. Sabe? Então, eu acho que da dança sofre um pouco com isso. Eles poderiam abrir, fazer assim, a prefeitura administrando, mas, por exemplo, na terça é a orquestra, na quarta, balé, na quinta, hip-hop, na sexta, outra coisa. E procurar as escolas, por exemplo, e na escola dela, ó, você quer uma quarta-feira? Quer? Vai na outra escola, você quer essa quarta-feira? E já deixar programado um montão. É verdade. Mas tem que ter... Já teve isso, assim, não dessa forma, isso seria legal, mas se a prefeitura não assumir também a divulgação... Ó, um erro não. O pessoal não sabe. É, não é nem erro, mas eu vou falar uma coisa que eu briguei uma época com a Fego. Não tem curso de produtor dentro da Fego. A Fego forma vocês, forma o ator, forma tudo, mas e um cara que é produtor, o cara que vai ajudar o ator a aparecer, a divulgar? Não tem um curso. Eu falava isso lá atrás, quando eu virei um produtor de evento, eu falei, não, tem que ter produção, sabe? Então, o ator sai meio que... Ele tem que se vender, né? O começo do ator não é ele, não vai sair da Fego e vai entrar numa novela, vai entrar numa companhia de teatro ou numa companhia de dança. Então, você tem que aprender a se divulgar, a se vender. Hoje já está um pouco mais fácil com a internet. Lá atrás, que eu estou falando, não era internet, era produção mesmo. Eu ficava pensando, meu... E aí? Aí, saía aquele monte de grupos de teatro, os festivais de teatro, o festival de dança. O festival de dança funciona em Taubaté, no final do ano, pelo menos funcionava, eu não sei como é que está agora, por causa das alunas. As alunas levam os pais, o pai leva pai, mãe, tia, vó. A minha sobrinha foi tocar lá e foi a avó, foi a mãe, foi as tias com as coisas, a esposa foi com os dois meninos meus. Só aí já deu metade dos meninos. Então, você pensa assim, ah, mas o negócio de dança funciona. Funciona só no final do ano. Faz um festival à parte, sem precisar que os alunos venham dos ingressos. Não é vender ingressos, mas... Leve seu familiar. Você acha que vai lá se formar, vamos supor, se formar, fica no final do ano. Você acha que você não quer ir lá ver seu filho e sua filha lá no palco, sabe? É que nem formatura de escola infantil. Exatamente. Eu toquei por 12 anos, 12, 10, eu não sei nem, por 10 anos, eu toquei na formatura da dinâmica infantil. Era sensacional. Então, os pais ficavam encantados. Aí tem a dancinha, tem isso, tem aquilo, é a mesma coisa. Mas agora, para você fazer toda quarta, toda terça e não divulgar, não vai, o público não vai. Porque se fizesse assim, aí ela, por exemplo, ela tem uma quarta-feira, né? Estamos em março. Ela tem uma quarta-feira em maio. Então, ela projeta para fazer uma apresentação. Então, ela vai trabalhando. Quando chegar na quarta dela, a apresentação no teatro. Sim, a apresentação. As outras escolas fariam o mesmo, porque sabem que aquela data é dela. Então, é um jeito de você habilitar o teatro. Aí, as pessoas começam a ir, porque sabem o que tem lá. Aí, igual a gente falou com o Rodrigo, para de convidar os amigos para vir em Tabaté. Ah, vem para Tabaté, que não é vamos para o Batuba ou não é vamos para a Campos. Não, vem aqui porque tem coisa aqui. Tem a quarta-feira lá, hoje tem o Balé lá. Eu sei que falar parece muito fácil e fazer, eu sei que é diferente. Só que, como eu vivi muito nesse meio de produção, tanto da área política como a área privada, eu montei a minha empresa de produção, eu via que não é assim, ah, falar é fácil. Tá, mas só que não está sendo feito nada. Então, às vezes, eu acho muito assim, meu, sabe? Até esse lance mesmo de fazer um dinheiro. Dá para você fazer público, começa a criar público, depois com o público pagando valor mínimo. Esse valor mínimo também vai passando para a academia, vai ajudando a academia, ajuda a prefeito, sabe? Você gira um ciclo, é um mercado. Entendeu? Eu vejo isso quando a gente fez muito espetáculo infantil, teatro. Ah, Marquinha, não faz nada infantil que não funcione em Tabaté. Tinha esse pensamento. Só funcionavam os grandes espetáculos que, às vezes, eu trazia. E, mesmo assim, funcionava, você via lotado, mas eu gastava horrores para trazer um musical da Brother, essas coisas. Meu, era loucura, era loucura. Não ganho, não sobrava dinheiro. Comecei, peguei uma companhia de teatro de São José, amigo meu, inclusive, ele está em Curitiba. Estou ajudando ele agora na área digital. Ele tinha vários espetáculos infantis, só os clássicos. Mágico de Oz e tudo mais. Até ganhei prêmio com o Mágico de Oz e eu fiz a luz para ele. Comecei a fazer. Meu, eu falei para ele, cada 15 dias nós vamos trazer um dos seus espetáculos. Ele tinha, tipo, 10 espetáculos. Cada 15 dias. Acabou, a gente renova. Então, daqui a 10, beleza. Só que eu falei para ele, ó, no começo nós não vamos ganhar dinheiro. E ele tinha uma companhia, era 10 pessoas viajando, era ônibus e tudo mais. Eu falei, mas eu garanto tantos reais, que é o mínimo, para você trazer a sua equipe. Só que a gente só vai começar a entender, beleza. Meu, no primeiro mês, 100 pessoas no teatro. Teatro, 565 lugares. 100 pessoas, 100 pessoas. E eu ia nas escolas, ia nas escolas. Eu passo dois meses, a gente tinha 500 pessoas. Todo domingo. Era lindo. O que aconteceu? Aí vem o Marquinho criticando, né? Já mudou aqui o podcast agora. O que aconteceu? A galera de São Paulo, todo mundo começou a ver que aqui estava dando certo infantil. Começou a trazer espetáculos ruins. Aí, o teatro não filtra. Exatamente. Não faz um filtro. As mães começaram a levar os crianças. Chega lá, sei lá, um fantasminho, nada a ver. Uma coisa pejorativa. Aí já desanima, não quer ir mais. Aí eu ia nas escolas para divulgar o nosso. Nossa, Marquinha. Uma mãe aqui reclamou essa semana. Eu falei, então, mas essa semana não foi o Marquinho. Não foi a nossa empresa, foi eu. Daqui a pouco ia nas outras escolas. Começou a virar recorrente isso, sabe? Mas foi bom para mim, mas essa é outra coisa. Você tem que ter o filtro também, uma coisa boa, um espetáculo de qualidade. Que a pessoa vá pela primeira vez ou, sei lá, ela vai ver e vai falar, nossa, eu quero voltar. Entendeu? É isso. Vamos voltar aqui para mim. Vamos voltar para a dança. Então, você disse que saiu da Fego. Bararina, mas não professora. Hoje, qual que é o maior desafio de ser professora? Olha, o maior desafio... Eu acho que o maior desafio é essa questão do pessoal virar para você e falar assim. Ah, você só é professora? Sim. Mostrar para as pessoas essa valorização mesmo. Que ser professora de balé dá sim para ser uma profissão. Dá para viver. É uma empresa, né? Você tem uma empresa. Exatamente, é uma empresa. Dá sim para viver do balé, as pessoas levarem a sério isso. Eu acho que esse é o maior desafio, sabe? Porque eu vivi até isso dentro de casa, tá? Minha mãe nunca levou a sério que o balé ia dar futuro. Sim. Então, e eu sempre vim persistente. E a minha mãe falava, mas vai procurar um outro emprego. Vai trabalhar. É, vai, entendeu? É, vai procurar um emprego de verdade. Mas assim, eu sei que ela não falava por mal. Sim. Foi a criação dela, né? Ela já é uma pessoa que teve um outro tipo de criação. E ela não via essa possibilidade. Então, às vezes, eu estava ali dando aula. Eu estava recebendo pouco naquela época. Sim. Mas eu persistia. E ela, vai procurar um emprego que você ganha mais. Vai procurar um emprego de verdade. Então, ela não botava fé mesmo. Sim. E aí, conforme eu fui indo, fui abrindo a minha... Hoje, tenho a minha empresa. Eu fui mostrando para ela que é sim possível. Hoje, ela consegue enxergar isso. Legal. Mas tem muito disso ainda, sabe? As pessoas, elas não conseguem enxergar que a arte dá futuro. Sim. Que é possível viver da arte. Então, acho que esse é o maior desafio também que a gente enfrenta aí. Essa pergunta é que eu falo. É. Né? É, não, mas é verdade. Não, você falou de viver de arte. A gente, nós três, sabemos muito bem como que é. Né? E é assim, você tem que ser determinado. Porque se você for esperar ter o incentivo de alguém, você desiste. Desiste. Você desiste e você não continua. Então, você tem que ser determinado. Falar, eu quero isso. Então, quem tem que lutar por isso sou eu. Sim. Mesmo que eu não tenha o apoio de ninguém, eu vou em busca. Que nem eu fui em busca e mostrei para minha mãe. É sim possível. Olha eu aqui. Abri minha empresa. A turma, as pessoas não imaginam como é trabalhar com arte. Não imaginam quantas pessoas trabalham com isso. O tanto de dinheiro que roda nesse meio do que movimenta. E é tantas coisas. Uma vez eu fiz uma festa para a garotada. Eu acho que foi a maior festa do que teve na cidade. E a turma criticou também. Festa para a criança. É. Mas não vai dar certo. Criança não vai. Deu 12.600 pessoas. Imagina. E não vai. Criança não vai. Tinha ônibus chegando e tudo que é lugar do Vale. Sim. Todas as crianças. O pai entrando com criança. E um pai me falou assim. Ô, você trabalha aí? Trabalho. Porque eu estava com a camisa da festa. Trabalho. Ó, fala para o dono aí que parabéns. Eu gostei da festa. Quantos anos atrás isso? 15, 14, 15, 16. Nossa. O ano 14. O ano 14, o ano 15, o ano 16. Eu falo para o dono lá que eu gostei, viu? Foi legal. O pai foi para a criança. Porque tinha a opção, sim. Você pode largar a criança lá, mas a responsabilidade é sua. Essa criança pode sair, porque eu não sei quem entrou, quem sai. Então, muitos pais compraram ingressos e foram juntos. Mas foi com aquela má vontade. Nossa, eu fiquei com o raivinho de você nessa época. Daqui a pouco só tinta voando para a cabeça, tudo. O pai... Ah, eu tenho a foto do meu menino brincando com a tinta. Eu adoro essa foto, cara. Ele era pequenininho, assim, jogando tinta para cima. Eu fiquei com raiva dele, que minha filha ficou. Eu quero ir, eu quero ir. Eu vou, eu cheguei. Você conhece todo mundo. Não, esse que está fazendo isso, eu nem sei quem é. Ela não queria. Ela foi. Então, mas... Aí, essa festa movimentou. A cidade, o shopping. Acho que foi a vez que mais lotou o shopping. Esse shopping. O shopping que eu fiz. Lotou a área de alimentação. Lotada, porque muitos pais. O evento começou. Era para ser as duas, as dez. Mas, como tinha muita gente no shopping, a gente abriu antes. Abriu, acho que era uma hora, nem isso. Então, o que aconteceu? Os pais levavam criançado, comiam no shopping, jogavam o criança lá dentro do shopping. E voltavam para a alimentação e tomavam cerveja lá até a criança. Pai, eu quero ir embora. Então, movimentou o shopping e tal. Funcionários. Eu tinha muitos funcionários naquela festa. Muitos. Tinha só de segurança, tinha acho que cinquenta. Nossa. Tinha barman, tinha os DJs, tinha o bombeiro, tinha o cara da ambulância. Movimentou a grande. Movimentou as idades. Só que é festa de criança. Enganado. E tanto foi proibido fazer ela. É. Mas evento, o povo não acredita ou tem aquele lado de... Você vai... Assim, tem até duas coisas. Você vai sofrer muito, porque talvez outras pessoas que tentaram ser artista, né? E vamos generalizar, não conseguiram, né? E aí acaba achando que, ah, você vai sofrer. Então, acho que a mãe e o pai, eles acabam sofrendo, assim, nesse sentido. Quer proteger, né? É, quer proteger. Agora, eu vou ter que chamar uma aula dela lá pra ver se de dois anos, cara, não é possível. Muito. Prender a atenção dessa idade é muito difícil, cara. É muito difícil. E suas redes sociais? Já deixa aí suas redes sociais. Minhas redes sociais é arroba prof.emanueli. Prof.emanueli. Isso. E também encontra a página no Facebook. Ah, legal. E aí a gente tem também o SD Balé Oficial, que é da SD Balé em geral. Sim. Tá? Mas onde você me encontra é no arroba prof.emanueli zandonati. Prof. Acho que já... Qual que é o nome? Prof.emanueli. O nome é zambelani. Zandonati. Zandonati? Zandonati. Zandonati. É italiano. Ah, então é. Zandonati. E depois tem o quê? Um da Silva, né? Tem da Silva? Tem. Muito bom, Brasil. Mas vai ter que ir lá ver a criançadinha de dois anos, cara. É, cara. Que da hora, meu. É, mas você até comentou, né? Que o balé, ele é muito amplo. Sim. Ele também envolve a questão da postura, da liderança, da autoconfiança na criança. Sim. Então, engloba muita coisa. Tem criança que chega pra mim que a mãe fala, ela é muito tímida. E eu falo, ah, mas vai desenvolver. E aí passa ali uns três meses, quatro meses, a mãe vem me dar o feedback. Nossa, como ela melhorou a questão da timidez. Legal. Então, assim, é muito amplo, né? E isso acaba sendo normal pra criança. Não que você vá lá e vai ter uma... Hoje a aula é de sair timidez. Show timidez. Não. Não é uma aula disso. É, a gente tem várias atividades pra trabalhar essas habilidades, essas questões. Então, por exemplo, tem atividades que a criança vai ter que estar à frente. Então, querendo ou não, ela já tá ali trabalhando a liderança. Então, por exemplo, a fada mandou. A criança vai à frente, as outras amigas ficam ali mais pra trás, ela tá com a varinha e ela tem que falar, a fada mandou pular. E as crianças têm que pular. Mas pra quem é tímido isso, ir à frente de outras, até mesmo pra criança, ter que falar. Sim. Tem criança que não consegue falar. Fala baixinho. Então, ali já tá trabalhando a questão da timidez, a apresentação, quando ela vai se apresentar pro público, já tá trabalhando ali a timidez. Você falou, né, de dois até doze anos. E quando chega os doze, você tem que falar assim, voa, passarinho. É. Então, ainda não cheguei nessa... Nessa etapa, né? Eu tô com alunas de dois a oito anos, por enquanto. É aquilo que eu falei, conforme for aparecendo, a gente vai abrindo as turmas, né? É. Assim, tem até a possibilidade de eu abrir turma com alunas de quinze anos. Eu também, eu tenho essa... Né? Eu consigo ensinar essas pessoas também. Mas é isso. Por enquanto, a gente tá com crianças de dois a oito anos. A oito anos. É. Nossa, docinho. E a pessoa, você pega... É que ela é nova ainda nessa área ali. Mas você tá com a criança dos dois ao doze anos. Nossa. Aí você tem que falar assim, voa, passarinho. Dez anos ali e a criança. Até pra criança. É. Até pra criança. É. É a mesma coisa de escola, né? Quando você se apega muito com o professor na escola, você já fica meio assim. É. A gente, né? A gente fica... Ilegal. Com aquela dorzinha no coração. Com o coração na mão. Já não dava pra mim, mãe. Mas a gente fica feliz, né? Sim, sim. Ter compartilhado, né? Com a vivência daquela criança. É. Ajudou a criança. Ajudado, exatamente. Até o momento do... Passa dez e a criança tá... E aí você encontra, né? Com o aluno. Eu já trabalhei em escola municipal, né? Com a dança mesmo. Já fui oficineira de dança. Então, tem uns alunos que eu encontro. Outro dia eu fui no supermercado lá perto de casa e encontrei um aluno. Oi, tia. Me uniu no maior que eu. Oi, tia. Gente do céu. E eu acho muito bacana ver que eles lembram da gente com carinho. Para pra conversar, né? É porque você marcou. É. Porque tem uns professores que eu olho aí e não vou falar com eles. Não, mas é verdade, né? A gente... Ah, finge que nem vi. É, mas isso aí não foi legal. Ah, que carinho. Mas o balé é legal porque assim, ó... A minha esposa faz mais de 20 anos que eu não... Não faz. Até hoje, cara. Ela sabe os movimentos. Ela fica na ponta do pé lá. A minha sobrinha também é balerina. Agora também é professora. A filha do Paulo... Sabe o Paulo? O Paulo. O Paulo, lá do estúdio. É. A filha dele também faz balé. Ah, que bacana. Mas é a questão da memória corporal, né? É. É aquilo que o... Que ele estava falando. Uma vez bailarina, sempre bailarina, né? Ah, verdade. Então a memória corporal vai estar sempre ali. Entendeu? É, né? Muito bom. Que chique, né? Mais um. Ah, uma baita prosa. Mais uma prosa. Aprendemos. É. Pa' dedê. Pa' dedê. Pa' dedê. Não é qualquer coisa. Pa' dedê. Pa' dedê é um casal. Agora, vai ter que ir lá ver um dia... A criança de dois anos, porque eu... Ó, na apresentação desse ano, eu vou chamar vocês, tá? Ah, eu vou. Sim. Assistir minhas alunas de dois anos e as outras também. Que legal. É isso, né? Porque tem muita criança que começa a andar com dois anos. Sim, exatamente. Exatamente. E já tá lá. Ah, imagina. Como que é, assim? E o tamanho? Se conseguir, seguir... Meu, desenvolve demais. E deve ser muito legal. Que nem ela falou, dançando as duas crianças de dois anos, dançando sozinha. Essa pessoa que barato quiser ser. O pai, né? A mãe fica vendo. Nossa, fica. A professora também. Olha o pai, a mãe tá lá assim. Ah, nele. Todo mundo babando. É, pô. Que legal, legal. Obrigado, viu, Manoel? Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. Gosto muito do podcast de vocês. Acompanho lá. Que legal. E tô muito feliz de estar aqui. Que bom. Que breve voltará pra falar mais de algumas coisas. Sim, vamos. Convide a gente. Vamos, vamos. Vamos voltar, sim, com certeza. Eu tô muito curioso pra ver a criançadinha. Vou convidar, vou convidar. E se eu for com a minha patroa, a minha patroa vai querer ficar lá. Vai querer, vai. É verdade, ó. Já leva a patroa, já leva a prima, né? Que fez valer. A prima, não, sobrinha. Sobrinha, já leva a sobrinha, ó. É isso. Todo mundo prestigiar. Então, gente, muito obrigado. Mais um super papo que valeu, hein? Esse valeu. Tamo junto. A gente fica por aqui, mas voltamos com uma baita prosa na semana que vem. Participe do nosso podcast, acesse nosso instagram.com barra valeumaprosa e nos diga quem você gostaria que participasse do próximo programa. Envie perguntas e também críticas. Obrigado e até semana que vem. www.weil.com.br E aí E aí E aí E aí